O governo deve publicar uma medida provisória reajustando o valor do laudêmio, que é o imposto pago por imóveis que estão em áreas da Marinha. Repórter Paula Cuenca, de Brasília, já há uma decisão sobre esse tema, de quanto poderia ser esse reajuste. Paula? Olha, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a afirmação que foi feita na live dele realizada na noite dessa quinta-feira, o reajuste, que ficou em cerca de 50% sobre o laudêmio, agora, nesse ano, deve ser reduzido para um reajuste de 10%, que é basicamente o que a gente teve de inflação acumulada, de acordo com o índice IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Bom, essa situação, primeiro para a gente explicar o que é o laudêmio. O laudêmio é uma taxa que é paga no momento em que se faz uma compra e uma venda de imóveis que estão localizados principalmente na faixa de litoral. São conhecidas como áreas de marinha, mas, na verdade, são áreas que pertencem à união. Então, o que a união cobra é a utilização desse domínio útil do terreno, então, que já está construído, e uma pessoa faz a transferência desse domínio numa compra e venda de imóvel, precisa pagar essa taxa. Em fevereiro desse ano, a taxa do laudêmio era de 5%, mas, há algumas semanas, esse valor foi reajustado em 50%. Foi utilizado um limitador que colocou a inflação de cerca de 10% vezes 5%, então, atingindo quase 50%, o que, claro, causou um grande susto para as pessoas que têm imóveis localizados nessas faixas que precisam pagar o laudêmio. A gente tem que lembrar que cidades que estão na faixa litorânea, como o de Santos e também do Rio de Janeiro, diversos imóveis que estão ali na orla da praia, então, precisam fazer esse pagamento da taxa do laudêmio num processo de compra e venda. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, foi a deputada Rosana Valle que levou esse assunto até ele, falando sobre esse aumento abusivo, um reajuste de 50% a partir dessa taxa, e, então, o presidente se comprometeu a fazer a redução para o reajuste em 10%, que essa medida provisória deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira. Mas a gente lembra também que, em junho do ano passado, também em uma live, o presidente Jair Bolsonaro havia prometido, por meio de uma portaria, acabar com o laudêmio, o que, na verdade, ainda não aconteceu.